Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Débora Florenzano e hoje eu quero contar pra vocês como eu economizei R$ 363,30 por mês fazendo essas pequenas nove trocas. Pra poder incentivar você aí do outro lado a tentar reduzir também as suas contas fazendo pequenas trocas que vai gerar uma economia doméstica no seu orçamento muito significativo. Então vamos para o vídeo de hoje? A primeira troca que eu fiz que deu uma diferença significativa no meu orçamento foi trocar o Spotify, a assinatura do Spotify pela assinatura da Amazon Prime. O Spotify eu pagava R$ 16,90 por mês e a assinatura do Amazon Prime eu pago R$ 9,90 apenas por mês. O Spotify é um serviço apenas de música. Já a Amazon Prime, por R$ 9,90 eu tenho, além de serviço de música, filmes, séries, livros, alguns livros disponíveis pra gente ler gratuitamente e frete grátis caso eu for comprar algo na Amazon. Então pra mim compensou demais. Pra quem quiser adquirir esse serviço eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem lá conferir. E nessa assinatura da Amazon Prime você pode testar por 30 dias de forma gratuita. Então é só ir lá e testar, se você não gostar você sai, mas eu garanto que você vai gostar. Então eu fiz a troca de R$ 16,90 por R$ 9,90 e economizei aí R$ 7,00. Outro gasto mensal que eu economizei também depois que eu assumi meus cachos são gastos com salão de beleza. Eu gastava em média com salão de beleza R$ 30,00 por mês fazendo relaxamento. E isso fazia uma diferença sim no meu orçamento. Hoje eu não gasto nada. Então eu economizei R$ 30,00 apenas voltando com os cachos. Até corte também eu corto em casa e eu economizo bastante. E não é ponduragem nem nada, gente. É porque eu não achei ninguém que cortasse o meu cabelo da forma que eu gosto, da forma que eu quero. Só tem uma pessoa lá na minha cidade que corta tão bem quanto eu gosto. A terceira troca que eu fiz que me fez economizar muito, que é a diferença sim no meu orçamento, foi trocar o plano de saúde da Unimed por um bem baratinho, um bem popular mesmo. Que eu vi surgindo na minha cidade e todo mundo falou que é bom, então eu adquiri. A Unimed eu não gostava, o tratamento era péssimo. Então no SUS aqui da minha cidade eles tratam a gente melhor. Então eu troquei por esse plano de saúde mais popular, que não é bem um plano de saúde, porque ele não cobre internação. Só deixam as consultas médicas e os exames um pouco mais baratos do que o convencional. Um pouco não, bem mais barato. Porque o desconto é excelente. Os médicos de lá são muito bons também. E eu recomendo a todos que procurem na cidade. Chama cartão de todos. Vê se tem na sua cidade, porque o serviço aqui é ótimo e eu gosto muito. E a economia que eu fiz com essa troca foi de R$276,90. Gente, uma economia assim, muito significativa no meu orçamento. Outra coisa também que eu cortei sem dó nem piedade foi cartão de fidelidade de loja. Você ter aquele cartão de crédito, sabe? Dessas lojas de departamento. Eles falavam que era zero anuidade. Que o que cobrava de taxa de anuidade no cartão ia retornar pra mim como crédito no celular. Mas pra mim isso nunca foi interessante. Porque eu estava gastando R$15,00, né? E estava me dando agonia ter que pagar todo mês todas essas coisinhas, sabe? Então, a troca que eu fiz foi quebrar esses cartões e não adquirir mais. E aí eu economizei R$15,00 com essa troca. E a quinta coisa que eu também excluí, cortei do meu orçamento, foi taxa de anuidade de banco. Eu pagava uma taxa bem baratinha. A minha conta era universitária, né? Era R$13,00 por mês. Mas ao final do ano, isso dá um valor muito alto. Que dava pra gente comprar algo mais substancial. Então, eu excluí as minhas contas bancárias. Eu estou somente com conta em banco digital. Então, não tem como eu gastar mais com taxa de anuidade. Cortei mesmo e economizei aí mais R$13,00. A sétima dica é de economia no lar. Que eu cortei do orçamento, né? Gasto com sabão e pó pra lavar o banheiro. Ou pra lavar chão. Ou pra lavar qualquer outra coisa que não seja as nossas roupas. Eu compro aqui em casa o sabão e pó apenas pra lavar roupas. Pra lavar pano de chão, tapete, banheiro. E o chão nosso mesmo, eu uso o detergente que é bem mais barato. A economia que gera pra gente aí dessa troca é de R$8,00. Então, vejam como faz os cálculos aí você pra ver se não compensa mesmo. E tira a prova real. Não confie no que eu estou falando. Tira a prova real, hein? Que você vai ver como você vai economizar. E se você está gostando dessas dicas, já se inscreva nesse canal. Ativa o sininho. Já deixa seu like pra ajudar a divulgar esse vídeo. Compartilhe com seus pais, com suas amigas, amigos. Com toda a sua rede de contato. Pra eles poderem ter mais dinheiro com o minimalismo. Pra poder realizar os seus sonhos. Aquilo que é essencial pra sua vida. Gente, adoro esse termo. E se você que está me assistindo ainda não entrou no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Onde eu estou lançando desafios lá, diários. Pra vocês conseguirem ganhar mais dinheiro com o minimalismo. Pra realizar os seus sonhos. Corre lá e já entra no grupo. Não perca tempo. Que ainda dá tempo de você pegar algumas dicas e alguns materiais gratuitos. Que eu estou deixando por lá. Então, venha fazer parte dessa nossa comunidade. O link do curso está na descrição desse vídeo. A oitava coisa que eu substituí. Que eu economizei bastante. Foi o alho fresco. Que é o alho natural, né? Que estava o olho da cara aqui na minha cidade. Agora baixou o preço. Mas ainda está caro. Eu substituí o alho fresco por um alho puro processado. O alho é puro, gente. Não é aquele tempero que vem cheio de sódio. Cheio dos conservantes. Cheio das coisas. É um pote de alho. De um quilo que eu achei. No atacado aqui da minha cidade. E eu li o rótulo. E o único aditivo que tem nessa mistura. É amido de milho. É um alho que não vem nem com sal. E nem com outro tipo de tempero. E eu gostei muito desse alho. Porque já vem triturado. E a gente só adiciona ali o tanto que a gente vai precisar cozinhar. E é muito prático, né? Além da economia. Esse potão de alho de um quilo. É 14 reais. E o quilo do alho fresco aqui na minha cidade. Fica oscilando. Entre 19,90 e 29,90. Fica nessa margem aí. Às vezes você vai em um mês tá 19,90. No outro você vai tá 29,90. Não dá pra entender essa inflação aí que eles colocam, né? De qualquer forma. Seja 29,90 ou 19,90. Está mais caro que esse potão de alho. E aí dessa forma a gente economiza com o mercado no mínimo 5,90. E a última troca que eu fiz recentemente. Que eu cortei do meu orçamento. Foi o gasto com absorvente descartável. Eu comprei o absorvente reutilizável de pano. Achei ele muito prático. É tranquilo pra lavar e reutilizar. Muito tranquilo mesmo. Até porque o meu fluxo ele é pequeno. Eu quero ainda vir fazer uma resenha. Só desse absorvente reutilizável. Então se você quiser que eu venha falar um pouco dele. Deixa aqui nos comentários pra mim. Que eu terei o prazer de vir contar pra vocês. A respeito desse absorvente. E eu gastava com absorvente descartável por mês. Em média 10 reais. Às vezes eu comprava um mais baratinho. Outro mais caro. Mas eram dois pacotes. E davam 10 reais por mês. E o absorvente que eu utilizava. Me custou 60 reais. Aí a conta que eu faço é a seguinte. Ele vai durar no mínimo. Nas minhas mãos. Dois anos. Que é a vida útil desse absorvente de pano. Mas isso depende dos nossos cuidados. A quantidade de lavagem e tudo mais. Então eu peguei os 60 que eu paguei. E dividi pela quantidade de sua vida útil. Então equivale. O gasto equivale a 2,50 por mês. Eu dividi 60 reais por 24 meses. Deu 2,50 por mês. O meu gasto com esse absorvente. Eu utilizava durante esses dois anos. Então aqui a minha economia com absorvente foi 7,50. Eu deixei de gastar 7,50 com essa economia. E o total, gente. Deu isso. 363 reais e 30 centavos. Vocês acreditam nisso, gente? É um valor muito substancial. É lógico que eu não fiz esse corte de uma vez. Eu fiz durante o tempo. Porque é aquilo que eu mencionei com vocês. Lá no primeiro vídeo dessa série. A gente precisa organizar o nosso financeiro. Poupar. Cortar gastos. Analisar os nossos gastos. E depois refazer tudo isso. A melhoria contínua. Que ao longo do tempo. Vocês vão ficando cada vez melhores. E enxergar quais gastos podem ser cortados. Ou substituídos. Então, gente. Voltem lá no primeiro vídeo da série. Se você não viu. E vai participar do meu grupo. Que vai ter muito mais dicas lá. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu amei fazer essa série para vocês. Se vocês quiserem. Mas, vão lá para o grupo. Que eu vou continuar lá com vocês. Ok? Então, um beijão. E tchau, tchau. Espero vocês no próximo vídeo.